Então, temos um automóvel que tem inicialmente 18 m por segundo e para após 5 segundos. No item A, vamos calcular a aceleração escalar suposta constante. Trata-se de um move. Aceleração escalar, Δv sobre Δt. Velocidade escalar final, zero. Velocidade escalar inicial, 18. No intervalo de tempo, de 5 menos zero. Aceleração escalar, 18 m dividido por 5, menos 3,6 m por segundo ao quadrado. Na questão B, vamos calcular a distância percorrida, que nesse caso é igual a Δs. Podemos fazer dessa maneira. Δs igual a V0t mais meio de gama T ao quadrado, no move. Oras, velocidade inicial, 18. Instante em que nós queremos calcular o Δs a partir do espada do relógio, T igual a 5, meio de gama, não esqueça que a aceleração escalar é negativa, menos 3,6, vezes 5 ao quadrado. Vamos obter 90 menos 45. Δs de 45 m. Na questão C, vamos calcular a velocidade escalar média. Velocidade escalar média é Δs sobre Δt. Velocidade escalar média, então, será Δs de 45 m, no intervalo de tempo de 5 segundos. Nós vamos encontrar a velocidade escalar média de 9 m por segundo. No entanto, a questão B e C poderiam ser resolvidas por outras expressões do move. Veja só. Segunda forma de resolução. A questão B. Lembre-se que a velocidade escalar média no move é igual à média aritmética das velocidades escalares. Então, Δs sobre Δt é igual a V mais V0 de por 2. Δs, nós queríamos Δt, 5 menos 0. Velocidade escalar final, 0. Velocidade escalar inicial no intervalo de tempo considerado, 18. Ora, 18 por 2, 9. 9 vezes 5, 45 m. Na questão C, utilizaríamos, de novo, velocidade escalar média igual à média aritmética das velocidades escalares dentro de um move. Então, a velocidade escalar média vai ser 0, que é a velocidade final, mais 18 por 2. Imediatamente temos 9 m por segundo. 10. Obrigado.